Entremos, apressados, friorentos, numa gruta, no bojo de um navio, num presépio, num prédio, num presídio, no prédio que amanhã for demolido. Entremos inseguros, mas entremos. Entremos e depressa em qualquer sítio, porque esta noite chama-se dezembro, porque sofremos, porque temos frio. Entremos dois a dois, somos duzentos, duzentos mil, doze milhões de nada. Procuremos o rastro de uma casa, a cave, a gruta, o sulco de uma nave. Entremos, despojados, mas entremos. Das mãos dadas, talvez o fogo nasça, talvez seja Natal e não dezembro, talvez a universão aconsoada. Para atravessar contigo o deserto do mundo, para enfrentar-me juntos o terror da morte, para ver a verdade, para perder o medo, ao lado dos teus passos caminhei. Por ti deixei o meu reino, o meu segredo, minha rápida noite, meu silêncio, minha pérola redonda e seu oriente, meu espelho, minha vida, minha imagem e abandonei os jardins do paraíso. Cá fora há luz sem véu, dia duro, sem os espelhos vi que estava nua e é o descampado que se chamava tempo. Por isso com teus gestos me vestistes e aprendi a viver em pleno vento. E nesta mesma lareira e aquecida ao mesmo lume, que confesso a minha inveja de mortal, sem remissão por esse dom natural, ou divina condição, de renascer cada ano, nu, inocente e humano, como a fé te imaginou, menino Jesus igual ao do Natal que passou. E por vezes as noites duram meses, e por vezes os meses oceanos, e por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos, e por vezes encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos, e por vezes fingimos que lembramos, e por vezes lembramos que por vezes, ao tomarmos o gosto aos oceanos, só o sarro das noites, não dos meses, lá no fundo dos copos encontramos. E por vezes sorrimos ou choramos, e por vezes, por vezes, ah, por vezes, num segundo se evolam tantos anos. Música